Satanismo, adoração ao diabo, magia negra, são apenas alguns dos exemplos de nomes para a mesma coisinha. Em grande parte das vezes, essas palavras tendem a cair na boca dos zoeiros de plantão, que enxergam um demôniozinho vermelho em cada fresta da cultura pop. Cidades que, surpreendentemente, são relacionadas ao diabo. Surpreendentemente, em Turim, na Itália, encontra-se uma das comunidades mais prósperas do satanismo em toda a Europa. No período de 1990, a Igreja Católica contratou seis exorcistas para combaterem a cidade mágica. O próprio arcebispo Anastasio Balestrero disse uma vez ao The New York Times que o mal vivia naquela cidade. Uma década antes, o cineasta italiano Dario Argento filmou seu filme de terror clássico Deep Red. Em Turim, por causa dessa má reputação. Para provar isso, alguns sítios e monumentos espalhados pela cidade estão marcados por símbolos atribuídos à magia negra, como pentagramas, demônios alados e tantos outros. Alguns desses lugares são a Piazza Estatuto e a Piazza del Palazzo. Nem mesmo as igrejas católicas escapam algumas estruturas como a neoclássica Chiesa della Gran Madre de Dio. Aparentam ser mais pagãs que cristãs. Alguns ainda acreditam que no subsolo da cidade exista um tribunal satânico no qual pessoas da elite se reúnem com demônios e outros satanistas para decidirem sobre a cultura e a economia da cidade. O cadáver decapitado de uma mulher grávida, Pearl Bryan, foi encontrado na fazenda de John Locke, na cidade de Fort Thomas, no Kentucky. Em uma manhã de fevereiro de 1896, quando os culpados por seu assassinato foram presos, o caso ficou cada vez mais estranho. Atribuiu-se a eles, Scott Jackson e Alonzo Weyling, o assassinato de Bryan como parte de um ritual satânico que acontecera durante horas em um matadouro. A prova de que essas alegações são verdadeiras se dão pelo fato de, tanto Jackson quanto Weyling, alegaram que não podiam contar à polícia o que havia feito com a cabeça de Bryan. Caso contrário, afirmaram com veemência que seriam visitados pelo diabo. Atualmente, acredita-se que os espíritos de Bryan, Jackson e Weyling vivem assombrando uma boate em Wilder, a Bobby McKee's Music World. Apesar de não existir mais, a cidade de Pergamon estaria localizada próxima à atual cidade de Bergama. E ainda hoje, as ruínas da cidade grega são vitais para determinadas estirpes do cristianismo evangélico. No livro bíblico Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, o principal templo da cidade, modernamente nomeado de altar de Pérgamo, é também conhecido como Trono do Diabo. Segundo João de Patmos, a quem for atribuída a autoria do Apocalipse, toda a cidade de Pérgamo é considerada satânica. Alguns historiadores e arqueólogos acreditam nessa teoria por causa da execução do bispo cristão Antipas. Outras interpretações se dão pelo fato de o templo ter sido considerado um santuário dos deuses olímpicos, numa era em que a moral e prática da religião helênica pagã fulgurava. Como era de costume da seita judaico-cristã transformar deuses e deusas pagãs em demônios, é totalmente compreensível que, para João de Patmos, a cidade de Pérgamo fosse considerada um santuário satânico. Ao longo de toda a década de 1980, os satanistas estavam espalhados por todo o mundo. Não apenas Kevin Sullivan, lutador profissional, retratou na televisão estadunidense, mas tantos outros adoradores do diabo foram aparecendo na televisão, em filmes, músicas e vídeos. Eu, hein? Esse excesso de satanismo foi criado a partir do que podemos chamar de movimento do pânico satânico, que criou toda uma indústria dedicada exclusivamente aos adoradores de Belzebú. De todas as principais acusações contra os satanistas, nenhuma era tão forte e condenável quanto as afirmações de que estavam no comando de creches e escolas. Essa teoria ganhou força com a publicação do livro Michelle Relembra, uma obra escrita em coautoria entre uma jovem mulher e seu psiquiatra. Na obra, Michelle Smith, de Victoria, British Columbia, afirmava que ela e outras crianças haviam sido submetidas a rituais de abuso sexual por rituais satânicos locais. A garota conta que a maioria da população adulta da cidade, incluindo sua mãe, estavam presentes no culto. Apesar de suas provações terem sido efetivas, não ajudou muito a acalmar os nervos da sociedade. A obra tornou-se praticamente um manual de instruções sobre como lidar com crianças que foram sexualmente abusadas e a detectar os potenciais satanistas dentro de comunidades. Michelle recorda que a prática da terapia de recuperação da memória é um processo altamente controverso, utilizado para descobrir memórias reprimidas que prejudicam o paciente no presente. Com algumas dúvidas levantadas sobre a legitimidade da terapia de recuperação de memórias, muitas das alegações de abuso feitas durante o pânico satânico foram refutadas, colaborando assim para o enterro da histeria no final da década de 1980. E aí, pessoal? Ai, calma, calma! Pra que assustar assim, hein? O que vocês acharam dessas interpretações sobre essas cidades satânicas? Gostaram das teorias? Acredita mesmo que pode realmente existir esse lance aí de satanismo, diabos e coisas do tipo? Demões? Ficamos por aqui. E não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal da Fatos Desconhecidos. Compartilhe com seus amigos, Instagram e todo esse negócio de rede social. Por aqui eu ficando, seu amigo Boco. Volta na próxima. Tchau! Tchau!